Em relação ao ano passado, o aumento médio dos produtos não foi tão expressivo. Ao todo, foram verificados os preços de 52 itens. A maior variação encontrada foi de um barbeador. O mesmo produto custava em uma loja R$ 99,00 e em outra R$ 279,00. Variação de preço de 180%. Diferente dos outros anos, bater perna para pesquisar não é o recomendado. Nossa intenção é mostrar que com esse levantamento que o Procon fez e que está disponível no nosso site, já dê essa noção de preços para o consumidor. Ele vai ter condições de avaliar se aquele valor daquele produto que ele está pesquisando, se está ou não dentro da média e vai evitar, inclusive, pagar mais caro por isso. Não esquecendo de evitar também aquelas propagandas que acaba anunciando o produto parcelado sem juros, que na realidade isso não existe. Além dos preços, o consumidor também deve se atentar a alguns direitos e deveres na hora da compra. Se o presente for comprado em uma loja física, por exemplo, o estabelecimento não é obrigado a fazer a troca, mas isso pode ser acordado durante a venda. Agora, se a compra for efetuada pela internet ou pelos canais de atendimento que muitas lojas têm usado nesta pandemia, como o WhatsApp, por exemplo, as regras são diferentes. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor tem um prazo de até sete dias para se arrepender, independentemente se teve ou não problema. E essa regra é aplicada também nas compras feitas por meio dos aplicativos de mensagens. Então é muito importante que ele guarde toda a conversa feita entre o vendedor e caso ele receba o produto e não goste, não agrade, ele também tem esse direito de até sete dias para se arrepender da compra e qualquer valor que porventura já tenha sido pago, ele tem direito de ser reembolsado também. Obrigado. Obrigado.